Isso aí! Segura! Nate! Aqui está ele! Segura aí! Estou segurado! Estou segurado! Eu tenho que sair dessa coisa! Meu cara! Essa é a chapa, cara! Isso aí, isso aí! Ah! O que é isso, cara? Pega no fogo! Pega no fogo! Droga! O que é isso? O que é isso?